Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUPI, Inglês Criativo. E vou falar aqui pra vocês justamente sobre o método IUPI. Por que o IUPI é diferente dos outros métodos tradicionais e de tudo que você vê aí no mercado? A primeira coisa, eu coloquei até em destaque aqui, a humanização. Uma das grandes diferenciais do IUPI é que você vai falar com o ser humano. Você vai falar muitas vezes comigo diretamente ou com minhas filhas, que são minhas secretárias e a gente trabalha em família. Então, tudo que você vai atender não vai ser um robô que vai te atender, vai ser a gente mesmo, pessoalmente. Vou te esclarecer suas dúvidas, no maior prazer, uma das coisas que eu mais gosto é de falar com as pessoas. Então, quem gosta do meu trabalho vai ter, surpreendentemente, vai falar diretamente comigo muitas vezes, ok? Outra coisa, no IUPI você tem um professor de verdade. Eu sou um professor de verdade, eu não sou youtuber, que o cara bonitão que vai lá ler um teleprompter, lê uma coisa prontinha lá, mal feito e tal, mas com uma produção maravilhosa, não. Aqui muitas vezes você não vai ter a produção, mas você vai ter o conteúdo ideal. Um detalhe, você tá vendo aqui que o papel tá dando uma voadinha? Isso aqui tá sendo gravado aqui na minha chácara, na IUPI Land, que é onde a gente realiza a imersão em inglês IUPI. E aqui é um cenário verdadeiro, ó, barulho da água e tudo mais, e de vez em quando o ventinho vai bater aqui, mas eu vou improvisar aqui pra continuar o vídeo legal, ok? Venha fazer a imersão que você vai gostar, você vai poder estar nesse lugar aqui junto comigo 24 horas por dia. Outra coisa que tem de diferente aqui no IUPI, pronúncia escrita. Uma das coisas que mais me motivou a aprender inglês foi quando eu vi como se pronunciava por escrito em um livro há muitos anos atrás. Aquilo ali que foi o meu pontapé inicial. Então eu acredito seriamente que isso aqui ajuda demais a pessoa saber o que que tá pronunciando, por que que ele tá pronunciando assim, e o resultado vai ser outro. É muito interessante realmente, e é divertido, você vê escrito ali de um jeito legal, você entende realmente a pronúncia da coisa lá. Outra coisa, música ao vivo no ensino. Eu utilizo o violão, isso fui músico na noite muitos anos, e uma das coisas que eu faço é dar alguns exemplos musicais, de refrões e coisas que são essenciais na música, pra você aprender a gramática dentro da música. No IUPI a gente não trabalha com textos muitas vezes. O texto que eu sugiro sempre é musical, porque a música além de você gravar muito mais, é muito mais divertido, muito mais agradável. Ok? Então é isso aí, você tem música de verdade ao vivo comigo. Explicações claras e simples. A diferencial maior que existe de um método, de qualquer coisa, é o professor. Eu só aprendi inglês, eu sabia tudo, tinha todas as informações do mundo, tinha estudado com um americano, com um britânico, sabia tudo, mas não sabia falar inglês, faltava alguma coisa. O dia que eu achei um professor maravilhoso que me explicou o que eu não dava conta de juntar, é que eu consegui aprender inglês. E aí, hoje é a minha função principal, explicar pra você, te levar, você mesmo fazer as coisas por si, porque você entendeu e sabe o que tá fazendo. Então esse é o grande diferencial do meu método IUPI, que é te explicar e você entender e você fazer sozinho. Então, tá aí. Outra coisa, acessível a todos. Não tem negócio de classe social, se a pessoa é burro, se é inteligente, não existe nada disso. Todo mundo pode aprender inglês. O método IUPI é feito pra quem tiver boa vontade, disciplina, dedicação, não precisa de ter nível elevado. Começa do começo e vai até o fim. Então, não existe fim, aliás, né? Mas vai até um ponto da pessoa se comunicar bem com outro ser humano. Esse é o foco principal. Então é muito acessível. Aliás, o preço do material, do curso, do kit completo IUPI, é basicamente de uma mensalidade desses cursos tradicionais. E isso é um curso completo, com as videoaulas, com tudo, dois livros. Hoje eu tô mandando já com um pendrive, que fica mais fácil. Você pode passar pra um dispositivo mais simples, passa pro seu celular, põe dentro do carro, põe na sua TV, Smart TV aí, e assim funciona tudo. Então é acessível a qualquer pessoa, você com os parcelamentos, as coisas, fica muito barato e muito fácil de adquirir o método. E experimente que você vai mudar todo o seu conceito de aprendizado da língua inglesa. Realmente não tem nenhum método que chega perto do IUPI, porque ele tem outras coisas que os outros não têm. Outra coisinha aqui, o aluno aprende a fazer e não a repetir. Então é isso aí. Eu vou te dar uma explicação tão boa, a ideia pelo menos é essa, né? Que você consiga fazer sozinho. Então aí sim, só assim o aluno pode aprender. Repete, repete, daqui a não sei quanto tempo você vai aprender sozinho. Não vai. Você vai ficar na repetição um bom papagaio no máximo. E meus alunos não são assim. Eles estarão aptos a trabalhar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa com a língua inglesa, com qualidade, com tranquilidade. Então você vai ser você mesmo e falar o que você quiser falar. Você vai aprender a se comunicar no sentido de se expressar bem em inglês. Outra coisa, material impresso de verdade. A 90% ou muito mais de 90% dos cursos que tem aí no Brasil, você só vai ter um material virtual, que muitas vezes é fajuta, é uma coisa lá que é recorta e cola. Recorta e cola coisinha, um pedaço de um, o sujeito vai lá, pega um método que é famoso, alguma coisa assim, bota lá consagrado, recorta alguma coisa, cola, muda os exemplos ou alguma coisa parecida e você tem a mesma porcaria de sempre. Aqui não, você tem uma coisa que é uma filosofia de ensino. Eu criei isso pro aluno, pro aluno aprender inglês e fazer sozinho. Então é totalmente diferente. Assista as videoaulas sobre gramática, sobre algumas coisas de pronúncia, que você vai ver a diferença, certo? Imersão em inglês, IUPI. Isso é uma das coisas que eu tenho. Se você gosta de ter aula presencial, você pode ter uma aula presencial comigo. Aqui, justamente aqui onde a gente está, que é na minha chácara, IUPI Lendo. Eu faço a imersão de dois em dois meses, a média, geralmente num feriado prolongado. E é um curso maravilhoso, onde o aluno faz uns 50 horas de aula. A gente fica junto aqui, eu trabalho com poucas pessoas, no máximo oito pessoas. Então é muito interessante e muito barato também. Se você tem mais pressa e quer pegar uma aula ao vivo comigo, vou estar à disposição e você vai ser muito bem-vindo. Então é isso aí, pessoal. Esse é o IUPI Inglês Criativo. Acesse aí o nosso site pra ver os materiais, conhecer direitinho. E também inscreva-se no canal, dá o seu like aí. A gente tem muita visualização, mais até do que a maioria dos grandes canais. E eu nunca me preocupei muito com isso, eu preocupei em ensinar inglês. Então hoje o mercado exige um pouco dessa coisa de dar o like e tal. Então peço aí que você compartilhe aí, dá um clique, mostra pros seus amigos aí, pra aquelas pessoas que você gosta. Porque o IUPI é pra quem tem boa vontade e quem quer aprender inglês de verdade. É isso aí. Grande abraço do professor Fernando Siqueira.